As conversas mais inteligentes que eu tinha, sei lá, 10, 20 anos atrás, eram com profissionais de marketing, publicitários. Eram conversas muito inteligentes, porque eles... Até antes dos anos 2000. Porque eles tinham que vender um treco para uma pessoa e eles iam para cima desse universo para entender, afinal de contas, o que esse povo quer. Agora não, eles acreditam nas bobagens que eles inventam. Como é que é que você adora falar? Um filho que não arruma o próprio quarto, mas ama a humanidade. É, ele quer salvar o mundo, mas ele não arruma o quarto. É, exatamente. É, é assim. E se for filho de banqueiro, então, meu amor, vai fazer documentário por aí para salvar o mundo com a grana que os pais têm. É o Dirty Job. Pondé, o tema de hoje é a ansiedade é pop. Vamos falar em outra coisa, né, Pondé? Ela aparece em memes, ela aparece em filmes, ela aparece no Divertidamente 2 como a grande protagonista. Você diria que a ansiedade é o grande mal-estar do século XXI? Olha, eu acho que a gente precisa esperar um pouco ainda para ver, o século XXI pode piorar ainda muito. A gente só está... Você está começando, está no primeiro quarto. É, a gente está no começo, é sério, né, pode piorar muito, mas até agora eu acho que a ansiedade está tão bombando que, quando você fala ansiedade é pop, ela já virou commodity. Exato. Então, ela já está monetizada, inclusive no âmbito da produção audiovisual, né? Exato. Esse filme, ele fez bastante barulho e os produtores fizeram lugares instagramáveis com todas as personagens. Já tinha tido um primeiro filme, esse foi o segundo. O Divertidamente 2. É, e parece que o lugar que foi mais fotografado foi o da ansiedade. Fizeram filas enormes para tirar foto com a ansiedade, quer dizer, as pessoas se identificam com a ansiedade, né? Eu acho que o próximo passo vai ser tentar construir uma ideia da ansiedade positiva. A ideia de que a ansiedade é fundamental para você ter sucesso digital. Para você produzir. É, para você produzir. Eu acho que a ansiedade é pop porque a ansiedade é um afeto típico do modo de produção do mundo contemporâneo e moderno. Você, como você disse, tem que produzir, tem que ser eficaz, tem que ser objetivo. Você tem que ser uma pessoa que, ao mesmo tempo em que você é capaz de lidar com inteligência artificial e estar 50 anos adiante do nosso tempo, você tem que ser uma pessoa preocupada com as plantinhas. Sim. Então, são tantas as frentes, mas isso é parte do DNA do processo de modernização. Por isso que, normalmente me perguntam, quando eu estou falando desse assunto, por isso que não vai melhorar a ansiedade. Ah, quem não quer um cortisolzinho, né? É, não vai melhorar porque a ansiedade brota do... A ansiedade social que a gente tem hoje, que acabou virando pop, ela brota a... A gente tem que controlar tudo. São muitas variáveis na vida que você tem que controlar. E a gente tem que ser perfeito em tudo, né? Performar em todas as instâncias. Exatamente. Todas as áreas você tem que performar. Tem que ser uma ótima mulher, tem que malhar, tem que trabalhar, tem que ter vida social... E trabalhar e ter sucesso. Tem que ter vida social e tem que ser uma ótima mãe. Olha só. Eu acho que as mulheres, em especial, têm apanhado muito da ansiedade. É, a gente tem apanhado. Especial. É porque a mulher é marcador da modernização, né? Então, é como se a mulher, antes da modernização, não existiu. Ou aquela mulher que existiu não presta pra nada. Então, ninguém quer nenhuma relação com ela. Enquanto que o homem tem um contínuo. Sim. Apesar de que as feministas estão querendo cancelar os homens e acabar com eles todos. Mas o homem tem um contínuo. Então, como a mulher é marcadora de modernização, eu acho que a ansiedade... As mulheres têm sofrido muito com a ansiedade. Mas eu vejo essa ansiedade da seguinte forma. Essa de base social, né? Etiologia sociológica, né? É assim, a gente tem que controlar uma série de variáveis. E como a gente não vai conseguir controlar... Porque a gente não controla. Ninguém controla. Então, você começa a colapsar. E essa percepção do colapso é um trigger, é um gatilho pra você entrar em ansiedade. Porque você não vai conseguir controlar. Então, você quer descobrir como controlar. Então, você começa a tentar achar dicas nas redes, inclusive, de como aprender a controlar a ansiedade. Ah, não. E aí tem uma chuva de cursos, de livros, de podcast, enfim, né? Aí tem todo um segmento de mercadorias pra isso. Mas a ansiedade, de fato, ela vai remeter a um assunto que é a saúde mental. Que também é pop. Mas antes de você cravar seu diagnóstico, que eu já sei qual é, queria fazer um recuo com você até o século XIX, passando pelo século XX, pra gente aprofundar um pouco o porquê nós chegamos nesse momento, no contemporâneo, em que a ansiedade se torna pop. Então, o Peter Gay, que é um famoso biógrafo do Freud, ele já chama o século XIX, pra vocês terem ideia, quer dizer, no século XXI tem o XX, final do XIX, que é quando o Freud surge com as suas teorias, ele já faz um diagnóstico de que o final do século XIX já é um século, já é um momento psicológico por excelência. Você imagina? De lá pra cá, muita água rolou. E a psicanálise, ela foi sendo utilizada de diversas maneiras, como a gente viu naquele documentário que fica a dica aqui pra vocês, chama O Século do Ego. Tá no YouTube, assistam. É muito interessante sobre a utilização da psicanálise e a entrada da psicanálise no mercado, nas pesquisas de mercado, no marketing, que vai dar naquilo que você fala bastante, né? A ciência da mentira. A ciência da mentira, exatamente. Então, desde lá, desde o século XIX, a gente já tem essa psicologização da vida, essa ideia de se falar mais sobre as suas emoções, de que a gente não precisa ficar tão fechado, de que... O que você acha que aconteceu de lá pra cá, essa hipertrofia do mundo psi, a ponto de tudo hoje ser psicologizado e ser colocado em termos de emoções e self e eu, e que, né, a ansiedade de ser pop é apenas um sintoma disso. É, eu acho que talvez, se o Freud a gente fosse vivido um pouco mais, ele entrou na opção de morte já tardiamente na obra, ele teria percebido que uma das dimensões da opção de morte é a auto-humilhação brega contínua, né? Então, hoje em dia, já bem depois do começo do século XX, na virada do século, o fim do século, fanciècle, como falam os franceses, hoje você vê, assim, gente inteligente, tipo que eu conheço pessoalmente, outras pessoas que eu não conheço, gente inteligente escreve, se expõe na imprensa e na mídia, falando das suas doenças... Dos seus sabores. Por exemplo, todo mundo já teve diagnóstico de autismo, se não teve, uma hora vai ter. Pânico. Quer dizer, conta essas histórias, assim, é um desejo enorme de... O Freud ficaria horrorizado com isso, né? Sim. O Freud com aquela... Código de ética, exato. Ele ficaria horrorizado com isso. Mas é essa coisa de você mostrar o que você sente, mostrar o que você sofre, que você é vulnerável. A vulnerabilidade, exatamente. É o tema que o Leste descobriu em 79, né? Mas eu quero voltar ao que você falava antes, porque quando você faz referência que a psicanálise entrou no mundo da publicidade, das relações públicas... Por meio do sobrinho do Freud, né? Então, esse sobrinho do Freud é um personagem... Isso é uma ironia do destino, hein? O Freud achava ele uma bafa. Coitado do Freud, coitado. Ele achava ele um babaca. O Eduard Bernays, que ele... Ele era sobrinho do Freud duas vezes. Porque ele era assim, ó... Verdade. Ele era filho da irmã do Freud com o irmão da mulher do Freud. Sim, era Double Date. É, então, o nome dele é como se tivesse existido Double Date. Então, o nome dele, na verdade, ele era Edward Freud Bernays, né? E, ou seja, o Freud não tinha como escapar, ele era sobrinho duas vezes. Twice. E a família dele migrou para os Estados Unidos cedo e tal. E ele, na realidade, de certa forma, nos Estados Unidos, ele vai ser mais famoso que o próprio Freud. Sim. Ele cria o que ele chama de relações públicas. Sim. A profissão surge daí, né? Porque ele tinha que fugir do nome publicidade e ele inventa um outro nome. Relações públicas. Relações públicas para fugir da ideia da publicidade. Os Estados Unidos pegou muito bem. Aqui não pegou tanto. Sim. A publicidade engoliu. É. Mas as relações públicas... Então, ele faz campanhas porque ele era um progressista, como se fala hoje em dia, né? O Freud, ele era um cara muito mais cuidadoso com essa ideia de que a felicidade seja um assunto sério. É, porque ele tinha a ideia de que uma certa natureza humana era dada ao indivíduo. E era difícil de você conseguir fazer essa felicidade se produzir. Eu, aliás, acho que nós estamos vivendo uma nova curva de miséria nesse assunto. Eu quero dizer com curva de miséria, assim, com as redes sociais e com a entrada de um discurso supostamente filosófico, psicológico, ou seja, consistente nas redes sociais a serviço dessa miséria. Então, a gente está fazendo uma curva, no sentido que até ontem você só tinha gente desclassificada vendendo lixo. Agora você começa a ter gente classificada. Pois é. Mandei para você ontem à noite uma. Isso vai ficar pior. Mas, voltando ao nosso querido sobrinho do Freud, ele, a ideia que ele tem claramente de que ele podia, isso que eu acho especialmente fofo no caso dele, ele acreditava, ou dizia acreditar, que você podia manipular as pessoas, inclusive o inconsciente das pessoas, para produzir emancipação nelas. Sim. E melhorar o mundo. São duas visões de ser humano que estão em jogo aí, né, Pondé? Uma que olha para um ser humano afroidiano, né, com uma natureza humana que é impossível de se escapar e a civilização vai dominar as pulsões sexuais e agressivas. E outra, mais positiva, mais otimista, vamos dizer assim, menos pessimista, de que o ser humano, sim, pode ser moldável, de que ele pode melhorar, de que ele pode progredir. Então, tem duas concepções opostas. De ser humano. O Freud, se a gente pensar, por exemplo, naquele teórico economista, praticamente filósofo, né, que está, Thomas Sowell, que está em atividade ainda, já bastante idoso, quando ele fala que existem duas visões de ser humano, é bem clara essa diferença que você falou. Ele vai enquadrar o Freud naquele universo da visão restrita, como ele fala. Quer dizer, o ser humano tem recursos restritos para enfrentar a vida e o mundo. E tem uma outra tradição que ele vai chamar de irrestrita, na qual está presente Rousseau, Marx e muitos outros, que é a ideia de que o ser humano tem elementos irrestritos. E, portanto, ele pode tudo. O Bernays, ele está encostado nessa posição, ele está nessa posição. E ele, é daí a perversão que o Freud achava ele completamente equivocado, de que ele não tinha entendido nada da teoria do tio. apesar que ele usava muito tio, como referência. Lógico, né? Tinha um sobrenome Freud, não é, né? Puta tio, né? Puta tio, né? Puta tio. Apenas um dos gênios maiores da humanidade. É, só que, o que ele faz? Então, ele faz campanhas do que no Brasil a gente chamaria publicitárias, em que tem uma especial que o documentário narra, porque é a campanha mais famosa dele, em que ele entendia que mulheres fumarem cigarro era sinônimo de liberdade feminina e autonomia. Sim. Então, ele pega, inclusive, patrocínio de marcas como Lucky Strike e outras, né? E ele faz eventos, por exemplo, em galerias de arte. Eu acho isso que funciona muito pouco, porque eu tenho uma profunda dúvida com relação ao caráter da classe artística. Eu sei. Então, assim, ele reúne artistas em vernissagem, galerias, e pessoas famosas, fotografa mulheres lindas e famosas fumando cigarro, faz o que hoje a gente poderia chamar, como se chama, uma manifestação, né? A mulheres na rua fumando cigarro para mostrar que elas eram autônomos. É, se vocês assistirem o documentário, dá para ver que ele fez uma ação, como a gente chamaria, uma ação de marketing, que qual que era o objetivo, né? Fazer com que as mulheres fumassem e aumentar a quantidade de consumidores de cigarro. Basicamente era isso. Por isso que as empresas de cigarro financiavam. Exatamente. E aí a sacada foi usar o cigarro como um objeto fálico de poder para as mulheres, de empoderamento, para usar essa palavra para as mulheres. E a ação consistiu no fato de que as mulheres colocaram uma carteira de cigarro assim na perna e, de repente, elas subiam a saia, sacavam o cigarro e começavam a fumar. E aí viralizou, também para usar os nossos termos, e o cigarro começou a ser consumido por mulheres expandindo e aumentando, obviamente, a lucratividade das empresas. O Freud mesmo está no ato das mulheres levantarem a saia e tirarem o cigarro das coxas delas, certo? Sim. Aí está o Freud. Sim. A questão da sexualidade, a questão constante da presença do cigarro como ato fálico. Mas, no Brasil mesmo, você, quando tem filmes que se passam nos anos 50, 60, próprias figuras do Nelson Rodrigues, o cigarro se transformou mesmo num elemento fálico de independência feminina. Sim. De fato, se transformou. De fato. E o que é tudo muito interessante, Gabi, é porque hoje toda a campanha de marketing de cigarro não existe, é criminosa. É. Cigarro virou ou... A gente só... Foi até os anos 90, né? E aí eu tenho uma experiência profunda, quase espiritual, de que daqui a alguns anos algumas das campanhas de marketing que são feitas hoje, vendendo comportamentos, que daqui a alguns anos elas sejam vistas como causadoras de doenças muito graves, no mínimo mentais. eu não tenho muita fé, mas eu tenho fé nisso. Eu espero que daqui a alguns anos a ciência descubra, não que eu ache que a ciência é uma deusa, mas que a ciência descubra que muitas das coisas que se faz hoje e que se estimulam as pessoas a fazerem hoje, mata. Pegando esse gancho ainda do sobrinho do Freud, que é tipo o amigo do Kafka. Max Brod. É, exatamente. Pessoas que alcançaram sucesso sendo amigo, sobrinho, primo, parente, filho. É, seja lá o que for. Ele foi precursor, então, da utilização da psicanálise para o mercado, para as corporações, para as vendas. E ao longo do século XX, o que a gente assiste? A transformação da própria publicidade, do marketing, que vai dar no marketing como narrador, que é, em determinado momento, eles percebem que o marketing, ele não vende mais só produtos que visam satisfazer a necessidade dos indivíduos. Eles começam a perceber, como isso que a gente acabou de falar do cigarro, que os produtos têm que se relacionar muito mais ao desejo, não à necessidade. E aí a gente tem um ponto de virada que é muito importante no século XX. muito importante, que é aí que o Adorno, o Benjamin, é aí que esse povo todo que fala dos meios de comunicação de massa e da subjetividade vai se inscrever e fazer sua crítica que os meios de comunicação de massa, ao estarem inseridos na publicidade e na venda de mercadorias, não só na difusão da informação, eles vão passar, então, a ser constitutivo da identidade do sujeito. Então, eu não vou comprar mais algo porque eu preciso, uma roupa porque eu preciso me vestir, uma calça, não é mais da ordem da utilidade, mas sim da ordem do desejo, dos meus valores e aí isso configura a minha identidade. É um turning point muito importante, né? É, o documentário mostra muito bem isso, o Bernays, ele está no... O Bernays seria o cara que sacou que o capitalismo, falando nessa linguagem, ele não poderia viver só em cima do que é necessário. Então, é isso, Pondé, a gente passa de um capitalismo que vende mercadorias por necessidade para um capitalismo que vai se expandir na medida em que ele não vende mais só aquilo que é útil para você, mas vende coisas que carregam, que encerram em si valores e que, portanto, vão te ajudar a constituir a sua identidade e a subjetividade no mundo. Então, esse salto é fundamental, né? E o grande sobrinho do Freud está metido nesse processo. Que é assim, primeiro compra-se o que é necessário, só que a necessidade é limitada. Exatamente. Daí você dá o salto que o Bernays é tão importante em perceber que, na realidade, você deve vender o que as pessoas desejam. Inclusive, porque está aí o marketing deita raízes no mundo porque ele é aquela ciência prática que vai, inclusive, criar o desejo. E o desejo é infinito. O desejo é infinito e é plástico. Você vai dando novas formas e conteúdos ao desejo. E, além de tudo, ele é efêmero. Porque, no momento em que você conquista, aquilo perde a graça. Então, quer dizer, Como já dizia o grande Schopenhauer, um ancestral do Freud, a vontade, ele não falava de desejo, a vontade pode te humilhar de duas formas. Uma forma é não desejar, não deixando que você a realize. A outra é deixando que você a realize. E caia no tédio. é muito pior. Porque aí você cai no tédio. Só que é muito interessante o segundo salto que você falou aí na tua colocação, que é assim, do marketing e do capitalismo começar a monetizar o desejo e isso fazer parte da identidade, tem um elo no meio que você apontou, que é o seguinte, o elo do valor. o desejo vai começando a criar valor e os profissionais da área de comunicação, marketing, relações, publicidade, perceberam esse link. Eu, inclusive, cheguei a escrever uma vez um livro que, das conversas mais inteligentes que eu tinha, sei lá, 10, 20 anos atrás, eram com profissionais de marketing publicitários. eram conversas muito inteligentes porque eles... Até antes dos anos 2000. Porque eles tinham que vender um treco para uma pessoa e eles iam para cima desse universo para entender, afinal de contas, o que esse povo quer. Agora não, eles acreditam nas bobagens que eles inventam. Agora eles... E é interessante porque o primeiro sinal disso foi uma vez um case que era uma agência já de mídias sociais, de publicidade, de mídia. Ou seja, bem contemporânea. Já estava fazendo a passagem já de redes sociais, marketing digital, em que estava discutindo eu, o cara que era o chefe do planejamento estratégico e as suas duas assistentes. E a gente estava discutindo um assunto que tinha a ver com shampoo. E as mulheres brasileiras, então, naquele momento, eram pesquisas que mostravam que as mulheres brasileiras eram as que gastavam mais dinheiro com shampoo. E ali, a gente foi adiantando a conversa e chegamos a um conceito que era o seguinte, o cabelo como órgão erótico. Joga para cá, joga para lá, joga para cá, puxa o cabelo, não sei o quê. As brasileiras, inclusive, elas são líderes mundiais de engastar dinheiro com beleza, com cabelo, com unha, exatamente. não sei o quê. Exatamente. e essa coisa, inclusive, de que muitas mulheres... Em todas as classes, tá? Não é só... Mas essa é a questão, não é só rica. É? Tem toda uma estratificação. Inclusive, a ideia de que o cabelo grande era associado a mulheres que eram jovens e faziam muito sexo, não sei o quê. Bom, as duas meninas ficaram empotecidas com raciocínio, dizendo que aquele linha de raciocínio era machista, sexista. E eu lembro da minha reação, naquela época eu era um pouco menos cuidadoso, eu falei, puta que bode. Agora você está mais cuidadoso, né? É, puta que bode. Né? E por quê? Porque elas não queriam enxergar o fato. O óbvio. É, elas queriam fazer uma campanha para vender shampoo que fosse uma campanha. Sem falar a verdade. É, sem querer entender exatamente o que está em jogo. Esse é o grande pecado. Sem fazer o dirty job. Sem fazer o dirty job que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Bom, Dé, então, voltando a essa, esse casamento, essa relação muito intrínseca entre psicanálise e marketing, vamos avançar no século XX e chegar na década de 60, que você adora todo. É morro muito fofo, aos hippos vagabundos. É, vamos falar. Eles criaram o conceito de política com preguiça como política. A gente chegou, então, na última conclusão, que era o capitalismo começou, então, a vender valores, vender identidade, e isso se hipertrofia e se segmenta a partir da contracultura e, na década de 60, a gente já se aproxima da cultura do narcisismo, certo? Certo. O livro é de 79. Sim. É, a contracultura, ela foi extremamente capturada pelo marketing, totalmente capturada pelo marketing. Exato. Assim, ela virou calça jeans, ela virou camiseta, né? Ela vir... Ela... Porque é um fato que a contracultura, ela era marcadamente um objeto de jovens. Sim, porque ela era contra que cultura? É uma boa pergunta, né? Ela era contra tudo que era sistema estabelecido, então, ela se transformou numa suposta teoria filosófica para você ser um filho cretino. Entendeu? Para você ser uma filha que, na realidade, não respeita ninguém, quer fazer o que quer, mas, na hora de pagar as contas, quer que os pais paguem. Como é que você adora falar? Um filho que não arruma o próprio quarto, mas ama a humanidade. É, ele quer salvar o mundo, mas ele não arruma o quarto. É, exatamente. E se for filho de banqueiro, então, meu amor, vai fazer documentário por aí para salvar o mundo com a vida que os pais têm. É o dirty job. É o dirty job. Mas, assim, eu quero voltar a essa questão do jovem, porque, assim, o marketing, os anos 60, a gente sabe que a concepção de jovem é uma concepção histórica. Sim. É claro que sempre existiu gente dentro do nosso calendário, que tinha 18 anos de idade. Sim. Apesar de que, historicamente, ter essa consciência não é tão... A diferença é qual era a função dele com 18 anos de idade. Exatamente. Quer dizer, o que significava esses 18 anos de idade nas relações sociais da época em que se vivia. A contracultura... Esse é um processo lento gradual. Se a gente pensa, por exemplo, no livro... Do século XX, né? É. Mas, no 19, já aparece no Turgenev, no Pais e Filhos, o personagem Bazarov. Ele já é o personagem jovem, nihilista, revolucionário. Porém, isso é 1861, mais ou menos, 100 anos antes da contracultura, né? Ele ainda respeita os pais. Né? Ele... Ainda respeita os pais. Olha que miséria. Ele ainda respeita os pais. Nós estamos hoje em dia... Ele sabe que o pai é médico como ele, mas é um médico ignorante, supersticioso, mas ele ainda... Ele é mais esclarecido. Ele é mais... Conhece ciência. Passa a vida de Sekano Hans, né? E tem até um personagem que é tio do amigo dele, o Pavel, que é o homem da geração do pai, dos pais. Sim. Portanto, que ele se refere ao Bazarov, que é o grande ninilista do romance, o jovem, ele se refere a ele como assim, é o homem que não acredita no amor, mas passa o dia de Sekano Hans. Né? Como era bom o século XIX. Né? Então, assim... É, só não era bom porque não tinha muito remédio, anestesia, né? Não, isso é outra coisa, né? A hipocondríaca aqui fala já... Essa é a ambivalência maravilhosa da história da espécie humana. Exato. Ela melhora numa coisa, piora em outra. E nunca vai melhorar dessa condição. Mas o que eu queria dizer é que a contracultura, ela criou o produto jovem. E ela nadou de braçada nesse marketing, quer dizer, o inverso. O marketing nadou de braçada na contracultura, cooptando esses valores, sabendo que esses jovens estavam lutando por valores, por um mundo diferente, e rapidamente transformou-os em mercadoria, em segmento de comportamento, em estilo de vida. Porque os profissionais de marketing eram muito inteligentes. Sim. Não são mais, né? Mas eram muito inteligentes. Então, eles perceberam que no fundo, no fundo, esses jovens não tinham conteúdo nenhum. Entende? Eles só... Que mais horas ou menos horas eles iam ter que encarar a vida, casar, ter filho, pagar boleto e fazer o que todo mundo faz. Que nem aquela conversa famosa entre o general De Gaulle e um dos seus assistentes, não sei qual, quando os jovens estavam em Paris em 68, né? E esse assistente do De Gaulle fala pra ele, olha, os jovens estão querendo isso, pedindo isso e tal. E o De Gaulle fala, não liga, eles vão envelhecer. É, eles vão chegar lá. Deixar de ser jovens. Mas, por um certo sentido, o De Gaulle estava errado e o assistente dele estava certo. Porque aqueles jovens que estavam em maio de 68, de fato, envelheceram, né? Hoje não tem nada de jovens e tal, biologicamente falando. Mas a ideia do jovem, que brotou de maio de 68, que é muito parecido com o jovem do movimento contra o cultural americano, esse jovem virou um arquétipo. Perdão ao Jung que não estava pensando em uma coisa dessa. Mas virou um arquétipo. E esse arquétipo foi monetizado. E os profissionais de marketing perceberam que aquela revolta dos jovens em termos individuais e de conteúdo era um voo de galinha. Mas a ideia do jovem era maravilhosa. Como produto e como target, essa era maravilhosa. Você passa de um momento em que o jovem achava que ia criar a sua própria identidade de maneira super livre para um momento em que o marketing e o mundo falam não, você não vai criar, você vai comprar uma identidade e um estilo de vida. Nós vamos criar um só para você. Você vai achar que você é uma pessoa especial. Única. Única. Exato. Apesar que a loja vende a mesma coisa para várias pessoas. E daí, Pondé, surge uma das maiores mentiras do contemporâneo que é a ideia de que você pode ser o que você quiser, de que a sua identidade é um eterno work in progress, de que você é uma obra de arte aberta, esperando achar a sua melhor versão. Isso, sem dúvida, é uma grande mentira e isso é uma das grandes causas do crescimento da ansiedade. Sim. Porque quando você acha que você está sempre aquém do que você pode ser, não tem muita saída a não ser você ficar ansioso. E fazer mais. Só que como tudo que tem a ver com o mercado, a verdade é que existe uma verdade profunda na demanda de você fazer uma versão melhor de si mesmo, existe uma demanda que é verdadeira, profunda, eu diria estrutural, ontológica, para além de psicológica, na condição humana, que é o seguinte, é que é difícil ser si mesmo. É difícil. Aguentar as suas ambivalências, aguentar as suas contradições. Os fracassos, as insuficiências, é muito difícil. É difícil. Então, isso, dentro do cenário do mundo em que, aliás, é o que o Freud, de alguma forma, imputava aos americanos, à América, que era essa condição infantil da felicidade, num cenário em que o grande produto que é vendido é a felicidade, então, um monte de gente cai de boca em cima da ideia de que pode se reinventar. E olha... E isso tem piorado com a sociedade envelhecendo, as pessoas vivendo mais e as promessas marqueteiras de que você pode se reinventar a qualquer momento da vida. Inclusive, depois da aposentadoria. Isso, que daí sim você vai poder ser livre para fazer, sei lá, virar, fazer artesanato, ou fazer uma grande descoberta científica. Inclusive, em termos de Brasil, uma vergonha, porque socialmente falando, a imensa maioria das pessoas aposentadas não tem nada. Mal come. Mas eu queria fazer um parêntese nisso e dizer o seguinte, que eu acho que é muito importante, que é assim, eu acredito que existem pessoas que, através de um processo muitas vezes doloroso, que é atravessado por questões que você nem escolheu. Sim. A tal da contingência. A tal da contingência que, de fato, conseguem se transformar em alguma medida. Certo? Que a gente pode até chamar de intenção. mas é com muita dor no processo. É com dor, contingência, muitas vezes você sendo levado para onde você não quer, a partir de perdas ao longo da vida. Substanciais. Certo? Que, de fato, algumas pessoas conseguem dar esse salto. Sim. Digamos. Mas... A esmagadora maioria não consegue. E tem um paralelo com a espiritualidade muito interessante, que é o seguinte, quando você olha as grandes tradições espirituais, seja do Ocidente ou do Oriente, tanto faz aqui no caso, para você conseguir, então, atingir o que muita gente chama de iluminação, você atingir um estado elevado, esclarecimento, você precisa ir para o deserto, enfrentar a solidão, encarar os demônios, né? E, nesses casos, hoje em dia, de reinvenção, não. Você faz um workshop, você muda o seu estilo de roupa, contrata uma consultora de imagem, muda todo o seu guarda-roupa, compra uma identidade nova e vai. Só vai. E o mundo é muito miserável. É um guarda-roupa, né? Que você veste um tipo de identidade a cada fase da sua vida e você vai trocando. e está fácil trocar, né? Eu lembro, nos anos 80, eu lembro, inclusive, onde eu estava lendo a ilustrada da Folha, um artigo de um jornalista que, na época, era muito famoso, escrevia na ilustrada, não vou citar o nome, e que, não porque o artigo fale mal dele, não é isso? mas o artigo constatava isso é 85, 86, naquela época que tudo era neon, era o modo neon nos anos 80, né? Restaurante tinha neon, balada tinha neon, tinha gente que tinha neon até em casa, né? E ele dizia que nos anos 80, uma das viradas da pós-modernidade, da década dos anos 80, era que personalidades não existiriam mais, tudo que existiria era estilo. Exato. Ele afirmava isso no artigo, personalidade é pesada, coerência cansa. É, muito denso, até porque a coerência é difícil, né? Porque você está atravessado, para usar outra palavra da moda. Só os neuróticos atingirão a coerência. É. Mas, voltando nisso, nessa ideia que a gente falava de ser a melhor versão de si mesma, você, a ideia falaciosa que surge de que você pode ser o que você quiser, ela já é, primeiro, o mais óbvio, ela já é mentira do ponto de vista social. Sim. Você só pode ser o que você quiser se você tem grana. Começa por aí. Para experimentar. Começa por aí. Daqui a pouco, você se chamada de comunista e tal, mas é verdade, você não vai sair experimentando profissões e diferentes coisas se você não tem tempo e dinheiro para isso. Claro. Fazer um sabático. É, fazer um sabático, exatamente. E aí, a segunda coisa, assim, que muito embora se venda essa ilusão de que você é um sujeito único, especial, eles vão até customizar a sua roupa para que ninguém mais tenha igual a você. a ideia de fundo é que a autorealização única, singular, ela é uma contradição porque a própria ideia de autoexpressão ela é finita, ela não é infinita. Eu tenho... Como que eu vou me expressar se não é por meio das mercadorias que são segmentadas e oferecidas pelo mercado? Você tem alcance de compra. E que eu tenho alcance de compra. Então, quer dizer, elas atingem um limite, a autoexpressão, ela é limitada, e logo você mapeia diferentes tipos de comportamento. Então, o que você tem nessa passagem para a pós-modernidade, como você dizia, que é ali década de 60, 70, 80, é essa contracultura sendo cooptada, sendo absorvida pelo mercado e aquilo que era um ato jovem de rebeldia infantil, como você diz, se transformando num segmento de mercado delimitado como tantos outros. Eu adoro a palavra rebeldia. Eu tenho um amor especial pela palavra rebeldia. Recentemente, eu vi alguém, que eu também não vou citar o nome, e que dizia o seguinte, a leitura é um ato de rebeldia. Eu adorei essa frase. Por quê? Porque depois da indústria da moda, falar a palavra rebeldia, ou você não tem repertório nenhum, ou é pura má fé. porque quem capitania a rebeldia já na segunda metade do 20 e no 21 é a indústria da moda. São eles. Balanceada. É eles que criam a rebeldia. Então, alguém ainda dizer que o ato de leitura é um ato de rebeldia é uma percepção absolutamente equivocada da época que a gente vive. Só porque as pessoas estão vendo mais imagens e vídeos não significa que a leitura pode ser residual, mas rebeldia não, né? E olha, Gabi, eu tenho lá minhas suspeitas que quando você, sei lá, você fica discutindo, fazendo clube do livro e coisas assim, que durante a pandemia inclusive era visto como alguma coisa que estimularia a leitura, eu tenho minhas suspeitas de que os produtos audiovisuais que discutem livros na realidade diminuem a leitura. A pessoa deixa de ler para ver a aula sobre o livro. Claro, claro. Isso você vê na graduação quando você manda os alunos lerem livros, eles perguntam, no meu caso, Pondé, não tem um vídeo que fala desse livro, não? Nem um professor no YouTube. Ninguém gravou uma aula no YouTube ensinando o que é que esse livro fala? Então, eu tenho minhas dúvidas de que esse tipo de produto de fato estimule a leitura. Mas a ideia de rebeldia associada à leitura eu acho que é uma frase que trai a incapacidade de compreensão ou simplesmente o mau caratismo de business. Porque leitura mesmo hoje, a não ser aquelas pessoas que você vê, é uma das coisas que eu acho mais legal, gente que gosta de postar, que ela está lendo um livro sentada no café em Paris. Numa ruazinha, em Saint-Germain-des-Prés. Praticamente ninguém faz isso. Ninguém faz isso. É que nem a ideia do jornal agora, da Folha, que a gente falava. Então, é, então, essa coisa de voltar a ler o jornal escrito, que isso já apareceu no Estadão também, né? Isso é uma coisa que era um hábito do século XIX, ler o jornal no café em Paris, mas não porque a pessoa saía com o jornal de casa, mas porque o café tinha assinatura porque era muito caro para o sujeito ter uma assinatura de jornal. Então, ele sentava lá e lia. Então, ele sentava lá e lia a edição que era paga pelo café. É, isso acontecia algum tempo atrás em universidades. Sim. Bibliotecas tinham assinaturas de revistas de jornais. As pessoas iam lá para consumir a informação. Agora, é muito interessante porque na hora que aumentou o acesso à tal da sensibilidade, diminuiu enormemente esse hábito. E eu não acho que é que diminuiu, é que eu acho que hábito de leitura é uma experiência evolucionária que não pegou na espécie. Hoje ela é monástica. Leitura, é não, leitura pegou na espécie para você resolver problemas do ponto de vista, digamos assim, funcional da leitura. Mas a leitura não pegou na espécie como atividade fim. Ela só pegou como atividade meio. Sim. Certo? Então, a atividade fim da leitura que é você ficar sentado. Então, a imagem, que eu imagino que seja super instagramável ou qualquer outra coisa semelhante, que é você fotografar, você lendo um livro no Café em Paris. É cult, né? É claro que é cult, mas praticamente ninguém faz. Efetivamente. Porque não tem nem saco de ficar sentado durante uma hora e muito menos concentrado no livro. Então, eu tenho uma enorme suspeita que grande parte dos males que se fala das redes sociais, da política, da baixaria e tal, é porque, quando ampliou a acessibilidade de conteúdo, a gente é obrigado a perceber que a enorme maioria das pessoas não tem nenhum interesse em conteúdo que preste. Mas a gente não pode dizer isso. Não pode. Não pode dizer isso porque... Cada um pode ser o que quiser. É, e pode se ofender. As pessoas se ofendem e é mal para o veículo da mídia. E você vai ser cancelado. E aí você pode ser demitido. Entendeu? Então, eu não vejo nenhuma saída para isso. Eu acho que o século XXI vai ser uma monótona repetição desse tipo de miséria. Agora, graças a Deus, ou seja lá o que você quiser, às vezes existem surpresas. Milagres acontecem. E às vezes vem carregado por catástrofes. Bom, a gente falou até agora muito sobre o lado subjetivo da ansiedade. A gente falou um pouquinho no começo, queria retomar esse tema que é a questão do seu lado objetivo. Que é o... A ansiedade vem porque o capitalismo de hoje nos pede para produzir, produzir, produzir. E com as redes e com a internet a gente não desliga nunca. Até slogan. não desligar nunca é um valor. Não desliga nunca. É o slogan de um veículo. É, vira um valor não desligar nunca. As pessoas trabalham 24 por 7. Se você... WhatsApp o tempo inteiro, rede social o tempo inteiro. Isso também leva a uma ansiedade tremenda, não? Não tem como não levar. Não tem, né? Não, não tem. E, por exemplo, burnout. Né? Tava na moda, agora desceu um pouco de moda, mas... Burnout. Tem um pouquinho também... Mas não tenho dúvida que existem pessoas que chegam a um estágio de exaustão. De estafa, de estafa. É uma estafa. Não tenho dúvida. Mas, assim, é claro que a estafa quanto tal, ela não vale. Ela tem que ser burnout. É, tem que ter o nome da moda. Tem que ser em inglês. De preferência. É que nem relacionamento com o banco. Quando você fala relacionamento com o banco, não vale. Você tem que falar banking, certo? Então, toda essa transformação da linguagem aponta justamente para essa enorme monetização de todos os estilos de vida. Então, assim, o burnout, por exemplo. A pessoa tem um burnout. Eu acho essa... Eu acho o capitalismo fascinante. Eu acho ele fascinante, inclusive porque ninguém nunca conseguiu nenhuma forma de resolvê-lo. E nem de tirar ele do jogo. todas as tentativas degeneraram. Fracassaram. E aquele resto das tentativas à esquerda de resolver o capitalismo, e isso é uma das coisas que eu acho mais lindas, elas viraram em si o nicho do capitalismo. Um segmento de mercadoria. Porque o capitalismo vive... Cadê sua camiseta? Falando mal de si mesmo. Bom, mas o fato é que, assim, eu digo que o capitalismo acha o capitalismo incrível. Não, por exemplo, o livro do Sociedade do Cansaço, como ele chama? Jung Shul Han. É, é um fenômeno de vendas. Quer dizer, é o capitalismo exercendo isso que você falou, vendendo e alimentando uma crítica a ele mesmo. Então, hoje em dia, essa segmentação é tamanha que você tem espaço até um segmento para a crítica do próprio capitalismo. É. É bonito de ver. O que eu acho excepcionalmente interessante infantil é que eu não alguém quer criar um estilo de vida para não ficar cansado no mundo contemporâneo. Outro dia, eu vi uma matéria que era, assim, alguma coisa do tipo, assim, o valor do nada na saúde mental. Ou seja, fazer nada. O que defina fazer nada, né? Primeiro de comum. É, se a gente fosse levar as alquilas filosóficas, ia parar nisso. Mas, na realidade, fazer nada vai produzir um enorme, enorme tédio. que, aliás, é um dos personagens do Divertidamente, o Enouy. É. Ele é mais chique que ele é em francês. É. Exatamente. Ele fica blasé no celular, assim, deitado. Deitado no divã. É, é. Ele é o único cujo nome é em francês. Enouy. É, porque ele é... É chique. É chique. É blasé. É chique, é tédio, é chique. Ele não se empolga. Porque se empolgar, se entusiasmar, é coisa de gente muito... De pobre. E brega. É isso que é. Essa é a imagem. Sim. Você se empolgar, você fica muito... Porque, inclusive, traduz a sua posição... Uma certa atitude de blasé, uma certa atitude aristocrata, né? Entediado pelo enorme poder, um aristocrata verdadeiro, não um... Sim, um feito. Um aristocrata verdadeiro do passado, ele poderia dizer, você não sabe o peso que é ter mil anos. Ah, difícil. Do que existir durante mil anos. Isso é um peso terrível. Mas, o mercado, voltando à questão do burnout, o mercado, ele consegue, ele pega a exaustão, que é um caso real. Sim. Um sintoma. E eu estou falando exaustão, usando a palavra em português, para ter uma percepção, uma sensação de que eu estou conseguindo tocar a realidade melhor. Sim, estafa, exaustão. Por isso que eu estou falando exaustão, e não burnout. Estou pondo uma coisa ou outra, né? Mas, o burnout, ele conseguiu se transformar numa matéria-prima para você tornar as pessoas mais eficientes. Então, teve burnout, produziu um material para mostrar que você pode transformar o burnout numa reserva de recursos para ser mais criativo. Para ganhar mais dinheiro. Então, é um asilo de loucos. É um asilo de loucos, mas também é aquilo. E aí, agora voltando para você fazer o seu diagnóstico, né? Qual o papel da saúde mental na sociedade capitalista avançada do século XXI? A saúde mental, ela é uma das maiores fronteiras do capital do século XXI. Exato. Ela é... Uma indústria poderosa. Gigante. Rica. Gigantesca. Gigantesca. Faturando em crescimento. E assim, você tem vários players, né? Desde os próprios profissionais de saúde mental. Psiquiatras, psicólogos, coaches. Tem gradientes entre aqueles que são, de fato, sérios e aqueles que, de fato, e aqueles que, de fato, não são sérios, é claro, como em toda área tem, esse tipo de gradiente. E você tem, para não falar, todo o desenvolvimento da terapia medicamentosa, né? Que é muito forte. Todos os remédios. E adentrando cada vez mais as novas gerações de uma maneira muito pesada. Criança... Começa a consumir cada vez mais cedo. Né? Então, assim, assim como antes você contava historinha para a criança, que hoje você tem que tomar cuidado quando acusarem você de contar uma historinha errada. É, porque o lobo mau é meio vai saber, né? Agora, eu acho que daqui a pouco você vai ter esse tipo de medicação em caixinhas infantis, colorida, com bichinhos, entendeu? Para você dar de uma forma que não seja agressiva, seja uma forma que acolhe. Acolhimento. Acolhimento é a palavra do momento. E aí, o que acontece? Você vê isso na relação entre escolas e clínicas e profissionais de saúde. Sim. E quando a gente fala de que a saúde mental é uma fronteira do capital no século XXI, enorme fronteira que já está aí funcionando, veja como agora a saúde mental já entrou nas escolas, nas universidades, nas terapias familiares. Nas universidades faz tempo até, né? Os millennials já estão na fronteira disso. A geração Z já está na escola, quase no pré-primário, nas próximas. Agora nas empresas. Já entrou no mundo corporativo. Muito corporativo. Nos esportes. A gente viu nas Olimpíadas. Então, essa foi uma das últimas inversões das mais recentes Olimpíadas de Paris, que aliás foi um espetáculo do século XXI. Um espetáculo. Foi assim, né? O epítome de tudo que a gente já viu. Eu acho que a grande frase da Olimpíada devia ser assim, eu sou o século XXI. Eu sou um objeto... Me estudem. Me estudem como objeto de estudo. Quando aconteceu aquele massacre da Charlie Hebdo em 2015. Então, Je suis levanti un siècle. Certo? Eu sou o século XXI. Certo? Eu sou aquele século que, na realidade, as Olimpíadas mostrou para todo mundo ver todas as novas modas e, entre elas, a que apareceu um pouco mais para frente, a saúde mental. E a da abertura também, toda a questão com a Santa Ceia. Enfim, as Olimpíadas poderiam ser um objeto de estudo da pós-modernidade, da contemporaneidade, né? Todos os seus sintomas ali brotando. Sim, total. Agora, eu estava falando da saúde mental, porque, como você lembrou, ela entrou no debate sobre os atletas e entrou numa questão que é o seguinte, que é eu sou atleta, tenho que treinar para ser o melhor, para derrotar o adversário, para vencer, para ganhar medalha, mas eu não posso me sentir mal com isso. Eu entrei para ganhar e para destruir o outro, mas eu preciso ser bonzinho no processo. É uma dissociação real. existe... Uma ambivalência forte. Existe uma etilogia social da ansiedade, da dissociação psíquica, e o marketing. Eu, às vezes, penso nos profissionais de marketing assim. Sabe o conto alienista do Machado? Sim. Então, que no final ele põe todo mundo no asilo de loucos e alienados, e no final ele chega à conclusão que ele mesmo se coloca, então acho que isso que vai acontecer com os profissionais de marketing. Eles vão enlouquecer todo mundo, inclusive os próprios colegas da área, e no final só vai sobrar ele. E ele mesmo vai se colar, se colocar no asilo. Olha para um lado, olha para o outro, fala, bom, acho que eu também tenho um pezinho ali. Foi tanta mentira, tanta narrativa falsa. Então, quando na Olimpíada agora de Paris se transformou aquilo num espetáculo total, deixaria Gui de bordo assim... De joelho. Um espetáculo total, mais do que em maio de 68, aquele espetáculo total em que todo mundo estava ali contemplando o século XXI, assim, é muito claro esse avanço, não só no mundo corporativo, como a gente falava, que as empresas estão preocupadas com a saúde mental, porque a saúde mental facilmente pode virar passivo trabalhista. Sim. Aqui no ambiente das leis trabalhistas brasileiras. É, porque também, exato, tem toda a questão do assédio moral e tudo isso, então está tudo meio misturado, né? Está tudo certo, é tudo misturado ali, vira tudo, e aí chega no contencioso e é interessante porque além desse profissional, grande profissional de marketing associado a toda essa ansiedade pop, existe um outro que não é muito glamouroso, mas que também está nesse meio que é o advogado. O advogado. É o contencioso crescente. O advogado é aquele que as instituições contratam para manter os outros advogados longe. Certo? E manter o risco longe, distante de você. Então, assim, me parece que esse cenário, eu não estou dizendo que ele leva à destruição o mundo, não, eu não acho, eu não sou pessimista. Apocalíptico. Eu não sou apocalíptico, eu não acho... No próximo episódio a gente vai falar de apocalípticos integrados. Então, eu acho que esse processo, ele vai... Eu estou mais naquele... No cíclico. Eu estou mais naquela corrente que não acho que o mundo vai acabar com a explosão, vai acabar com o gemido. Ou a melancolia. É, o gemido, o gemido, o gemido, no sentido assim de que... Mimimi para cá. É, o tempo todo e você vai produzir no mercado sobre isso e no meio disso tudo e que eu acho uma das grandes... A galera vai pirando. É, eu acho uma das grandes catástrofes da nossa época é o fato que a acessibilidade deu início. Se tivessem perguntado para o Santo Agostinho, ele teria avisado. Cuidado, que você vai de redes sociais e vai dar merda. Para terminar, eu queria uma ponderação final. Você não imagina quantas vezes eu ouvi essa piada. Ah, ela é boa, ela é boa. Ponderação final. Estar ansioso hoje é cool? No sentido de estar de acordo com o Zeitgeist, com o espírito do tempo. Olha, eu acho que a ansiedade, ela está talvez a um passo de ser cool, mas ela vai virar cool. E quando você faz um desenho animado sobre ela... Exato, em que ela é protagonista e todo mundo só quer tirar foto com ela e se reconhece com ela... Já está lá. Já está, eu acho. E eu acho que é super significativo que um desenho animado faça isso. A Pixar que tenha tido toda essa repercussão, porque a ação deles foi gigante. Entraram em vários cinemas ao mesmo tempo, todo mundo viu, só se falava nisso, diversos artigos, memes. E é um desenho animado, mesmo que tenha uma temática um pouco mais sofisticada, a própria distribuição de personagens representando emoções, ela chegando num momento mais junior high, em que ela já não é mais uma criancinha, então ela vai lidar com... Os dilemas da adolescência. Com inveja, com o próprio NUI. Com o bullying. Com o bullying, não sei o quê, e a ansiedade. Eu acho que é muito significativo que a indústria cultural tenha produzido isso numa peça que é pra crianças ou adolescentes, pra adultos também. Pra massa, mas pra crianças, né? Quer dizer, já ensinar que tudo bem você ser ansioso, que a ansiedade ela é mó legal o que ela fez no filme. Exatamente. A única coisa que você tem que tomar cuidado com a ansiedade é pra que você não fique mal vestido por causa dela. É, como se a ansiedade fosse meio que nem colesterol, né? Tem o bom e o ruim. O bom e o ruim, exatamente. Então vê se você acha boa. É, a ansiedade positiva que a gente falava no começo. Eu acho que já rolou. Então, se você falar pra burnout, já tá cool totalmente. Não, já saiu, quase já saiu de moda. Não, já saiu de moda. Já saiu. Mas assim, você falar que você teve um burnout ainda pega bem porque inclusive fala que você tem alguma profundidade. Profundidade. Exato. Exato. E a ansiedade... Não alienado, você sente, sabe? A pressão do mundo. A ansiedade precisa encontrar o seu momento... De vergonha. Não. Ela tem que... De vergonha de se expor de uma forma que faça com que você parece que não sabe se comportar à mesa, não sabe vestir a roupa direito. Como você diz, quer sempre chegar primeiro na mesa, quer sempre comer primeiro com todo mundo. Isso é feio, é deselegante. A ansiedade precisa aprender a ir ao Iguatemi de pijama. A entidade de ansiedade. Nessa hora, ela vira uma entidade. Do filme, que é uma entidade. Ela tem que aprender a ir ao Iguatemi de pijama. Exatamente. Enquanto, se ela ainda se vestir com roupa e salto... De Saint Laurent e escarpin. Para ir ao Iguatemi, ela ainda não conseguiu atingir o pódio. Muito bom, Pondé. Obrigada. Adorei nosso primeiro episódio. Prazer. Demos muita risada.